Quem já enfrentou um problema de saúde em casa sabe que todo apoio é importante. Uma família do interior de São Paulo resolveu encarar a situação com muita união. A harmonia em casa foi parar na internet em forma de pedido de doação. Em menos de um mês a vaquinha online deu resultados e surpreendeu a todos. Qual ser humano está preparado para lidar com aquilo que não pode mudar? Quem pode enfrentar os limites com sorriso no rosto e esperança no coração? A família Ribeiro descobriu que é capaz. Dia a dia, pouco a pouco, pai, mãe e irmãos transformaram tudo em volta para fazer da Lia uma pessoa mais feliz. A jovem de 28 anos tem paralisia parcial dos membros inferiores e uma sequela neurológica grave em virtude de um afogamento sofrido há 7 anos. O que aconteceu realmente nós não sabemos. Eu sei que quando a minha mãe chegou em casa, que ela ficou sozinha aqui, a minha mãe encontrou ela no fundo da piscina. Lesão física no corpo nenhuma. A única que ela tinha era um dedão que provavelmente ela teria tropeçado. As amigas de infância, que colecionaram momentos inesquecíveis ao lado da jovem, nunca duvidaram de sua recuperação. Ela tinha tanto carinho por todo mundo, não tinha como nesse momento difícil a gente simplesmente deixar ela. Depois de mais de 50 dias de UTI, contrariando a opinião de muitos profissionais envolvidos no caso, Lia sobreviveu. No entanto, as limitações físicas fazem com que o apoio médico seja fundamental. O acompanhamento em casa é feito 24 horas. Parte da proposta de fazer com que a jovem tenha uma vida mais digna são os passeios com a família. Mas depois de 7 anos, a cadeira que possui não é mais tão confortável. Foi aí que tiveram a ideia de adquirir uma cadeira adaptada às condições em que Lia se encontra. É uma cadeira digitalizada, a almofada, os encostos, todos são feitos de acordo com as lesões dela. A ideia virou uma vaquinha online e o valor com o objetivo compartilhado. O que todo mundo não esperava é que a solução vinda da internet poderia dar resultados tão rápidos. Em menos de 20 dias da campanha, mais de 100% arrecadado. Para a família e amigos, a sensação é de mais um milagre na história da Lia. Sem palavras, né? Você vê que as pessoas estão acompanhando. Que na hora que a gente jogou a primeira, sim, que a gente pediu, nós fomos atendidos assim prontamente. As amigas vibraram bastante com a conquista. Porque todo dia eu estava entrando para ver, nossa, será que já atingiu, será que já atingiu, né? Na expectativa de alcançar o objetivo. Adorei a notícia quando eu vi que ela merece mesmo. É passe de formiguinha, mas eu tenho certeza que ela vai chegar lá e vai dar tudo certo. Vibrar, torcer e cuidar, sem esperar nada em troca. Chegar no fim do ano com essa disposição e alegria é motivo para demonstrar o quanto a vida é preciosa. E o quanto o carinho de quem se ama pode ser transformador. Chegar no fim do ano com isso. Amém.